Música Oi meninas, tudo bem? Eu queria dizer que agora eu sou das trevas Eu bebo café, porque café é preto Preto como a minha blusa Preto como a minha maquiagem Beijo da rainha, emo, gótica, vampira e roqueira Bye Música Eu não gosto de vermelho A parte de vermelho Um dos Gotham as fãsidas papis E amado Um dos Pei Tal etapa Então, vamosjar História Então... O que é isso? O que é isso? O que é isso? Deixa eu ver... Deixa eu ver... Deixa eu ver... 1, 2... Primeiro... Ah... Ah... O que é isso? Não... Eu não... eu não... Eu... eu não... Minha pressão caiu... Eu... eu estou sentindo mal... Está em 5 anos de... E se reunir Allânturações que eu tenho feito com dois por falar esse vídeo, Quando eu fiz muito tempo, eu estava fazendo isso. Mas agora... Mas agora... Mas agora... O que é isso? Eu estou fazendo um pra cantar. Eu vou te pedir um pra cantar. Sim. A cantar de cantar A cantar de cantar Então eu vou me para você Eu vou me para você Eu vou me para você Porque eu vou me para você Você pode dizer assim? Eu quebrei Climba Climba Eu já estou aqui Semakin Eu tenho uma grande Seja mais ruim Seja mais fácil O que é isso? 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 O que é isso?